salve moçada beleza sejam todos muito bem-vindos é uma grande alegria e satisfação se encontrarmos aqui fope bem faceiro tirar da som professor borba e vou trabalhar com vocês 40 questões e subordinadas substantivas para você destruir detonar no vestibular beleza porque isso aqui despenca cai horrores lembre-se é a aula de subordinadas substantivas já está disponível no canal isso é 40 questões é para detonar para revisar beleza claro que antes de começar a resolver as questões o borbinha a gente vai dar uma pincelada aqui em dois slides para você lembrar beleza vamos lá gente ó aqui nós temos as subordinadas bonitinhas a função do período simples dela lá que nós trabalhamos agora ela vai ter essa função do período composto tá como é que eu vou lembrar de todos esses nomes cara é muito fácil o macete estudar a oração subordinada substantiva isso é bom com sopão e como assim com sopão gente completiva nominal subjetiva objetiva direta predicativa positiva e objetiva indireta o famoso com sopão qual serviço de vocês descobri quem tá antes da conjunção cara se for o nome mais preposição completiva nominal se for é verdade é preciso é necessário convém e a oração subordinada se você tiver função de sujeito subjetiva se antes foram verbo transitivo direto objetiva verbo de ligação predicativa dois pontos a positiva VTI mais preposição objetiva indireta o senhor não entendi foi nada vamos para a prática vamos para a prática vamos lá vamos lá cara eu sei que vou te amar a gado velho cara eu sei que vou te amar que dentro do que o verbo sei tá ali quem sabe sabe algo VTD cara se eu tenho VTD dentro do que objetiva direta lembrei-me de que hoje opa quem se lembra se lembra de alguma coisa aqui eu tenho VTI mais preposição que que então é depois objetiva indireta tá esse OSS é oração subordinada substantiva blá 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 beleza é preciso é necessário é bom convém o que que é preciso resposta que a saudade desenhe isso isso é preciso então se é tudo aquele amarelo é o sujeito da principal ela é subjetiva o problema é ó nós temos o L bonitinho só que eu tenho sujeito na quatro que é o problema esse problema é o que se eu tenho um verbo de ligação antes do que ela é predicativa vamos lá e temos necessidade de que algumas leis sejam alteradas antes do que eu tenho preposição mais um nome uma asa que lembra do adjetivo substantivo abstrato adverbio temos um nome mais preposição ela é completiva nominal essa aqui no ano você só sabia acertar o teu nome essa aqui bateu o olho dois pontos a positivo beleza é certo o que que é certo é certo isso que ele trará refrigerantes para o almoço cara isso é o sujeito da frase é certo beleza estou convencida temos sujeito sem sujeito momento oculto estou estou convencida de que ele que ele é seu namorado cara eu tenho preposição e eu tenho nome o nome ele é um adjetivo né convencida bonita feia feliz pronto é um adjetivo então eu tenho nome mais preposição ela é o que complemento não do verbo estou complemento do nome convencida completiva nominal vamos e vamos vi quem vê vê algo verbo transitivo direto objetiva direta lembrei-me quem se lembra se lembra de alguma coisa objetiva indireta todos sabem quem sabe sabe algo vtd objetiva direta ela afirmou afirmou o que isso que ele não viria verbo transitivo direto cara é muito fácil velho é muito fácil cara impossível é um negócio desse cara vamos lá e eu quero quero isso vtd antes do que objetiva direta é conveniente o que é conveniente é conveniente isso que você estude mais que você estude mais é conveniente isso é subjetiva sabe-se opa pausa tudo aqui cara que eu tenho na 15 eu tenho um verbo transitivo direto tracinho ser que tracinho ser esse uma partícula apassivadora essa frase está na voz passiva sintética cara lembra quando eu falava assim ó vende-se casa quem é o sujeito da frase casa a casa é vendida beleza então sempre que tiver um verbo tracinho ser vtd tracinho ser para você essa frase está na voz passiva sintética cara aquele peazinha ali ó é partícula apassivadora então aquilo é o sujeito da oração principal é o aluno moscando aqui pensa sabe-se quem sabe saber algo vtd objetiva não nada a ver cara fique esperto nesse tracinho ser aí por favor o certo é é é verbo de ligação portanto ela vai ser o que predicativa beleza moça vamos que vamos ele duvidou quem duvida duvida de algo vt mais preposição objetivo indireta estávamos certos de que você passaria opa não tive dúvida nunca duvidei quem duvida duvida de algo vt mais preposição objetivo indireta ele disse isso que viria verbo transitivo direto objetiva direta sou favorável devagar quem que é o verbo sou favorável é verbo não é um adjetivo é nome nome mais preposição ou completiva nominal beleza celular ligado que o carro tem que é o verbo o verbo é tenho que desligar esse negócio aqui o verbo é tenho tirado beleza então receio não é verbo é nome nome mais preposição completiva nominal beleza vamos lá já apertei burro ó mais uma vez o tracinho ser em mais uma vez vtd tracinho ser passiva passiva sintética aquele assim você é uma partícula passivadora isso é falado subjetiva em moçada é claro que que é claro que não concordamos certamente que sim velho isso é claro portanto ela é subjetiva que não concordamos isso é claro beleza estou certo estou convicto de algo convicto e certo não é verbo quem que é o verbo estou cara então convicto é nome sim nome mais preposição completiva nominal tenho medo mais uma vez quem que é o verbo tenho medo é verbo não medo é substantivo abstrato medo é nome nome mais preposição completiva nominal vamos lá penúltimo slide já não antepenúltimo tem mais dois vamos lá ele conversou confessou isso vtd mais objetiva direta dois pontos a positiva convém que que convém convém isso que nós nos aprecemos isso convém oração subordinada substantiva subjetiva mais uma vez o tracinho ser cara fica esperto nisso cara ela é partícula opressiva passivadora portanto tem sujeito sim quem é o sujeito a terra plana cara ele é o sujeito da oração principal ali solução vamos lá penúltimo slide informo quem informa informa algo a alguém a quem eu informei a eles folies ali é o objeto indireto mas quem informa informa algo eu tenho ali um vtd na verdade é um verbo transitivo direto e indireto cara fica esperto com isso em de uma arrumada ali tá é vtd e i tá o objeto indireto é olhes tá certo informo isso a vocês beleza o que não haverá moleza vai ser o meu objeto direto olhes vai ser meu objeto indireto tá certo minha vontade era minha vontade era isso opa verbo de ligação já sabemos né predicativa convém convém isso isso convém ou seja subjetiva aconteceu o que aconteceu isso isso aconteceu oração subordinada substantiva subjetiva beleza moçada último slide o ideal seria opa que que seria seria isso verbo de ligação cara predicativa dizem quem que dizem eles dizem eles dizem o que que somos os futuros calouros cara nós temos aqui um vtd objetiva direta agora olhe com carinho para 39 não é dizem é dizem olha aí cara que que esse cê aí mostra partícula passivadora isso é dito que que é dito que somos os futuros calouros cara velho do mal cara subjetiva é óbvio que que é óbvio cara isso isso é óbvio que todos irão passar beleza fechou moçada game over já é muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada até nosso próximo encontro se nos for mentindo tchau povo e até deixa um like não se inscreva e já é falou tirado e aí e aí